O programa Saber Direito desta semana é com o professor Márcio Moraes e o curso é sobre Direito Urbanístico. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, seja bem-vindo à nossa quinta e última aula da semana do Direito Urbanístico aqui no Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Márcio Moraes, sou advogado, especialista em Direito Urbanístico e membro da Comissão de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB. Ao longo desta semana, nós tratamos de alguns assuntos que envolvem o Direito Urbanístico. Na primeira aula, nós tratamos sobre o que é o Direito Urbanístico, o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor. Na segunda, nós tratamos sobre a sustentabilidade urbana. Na terceira, sobre as políticas urbanas do Brasil. A quarta, sobre a função social da propriedade e a função social da cidade. E nesta quinta e última de hoje, nós trataremos sobre o adensamento e a expansão urbana. Adensamento e a expansão urbana são dois temas dos mais polêmicos em relação ao Direito Urbanístico. A grosso modo, e nós vamos explicar mais a miúde ao longo do dia, adensamento é o poder de concentrar pessoas em determinada região da cidade. Então, adensar é aglomerar pessoas na mesma região. Ao passo que expansão urbana significa, dentro da malha urbana, há-se uma expansão. A cidade abre. Você permite que o adensamento agora escorra pelas margens da cidade. Dentro da expansão urbana pode haver adensamento pesado, como pode haver um adensamento mais leve. A discussão disso gera inúmeros e calorosos debates acerca de como ele deve ser feito. Isso porque há muita especulação sobre o que ocorre na expansão urbana e na permissão do adensamento, a problemática do solo criado. E é isso que nós vamos tratar a partir de agora. O adensamento só é permitido de acordo, como nós já tratamos nas primeiras aulas, no zoneamento. O zoneamento é o que vai permitir, em primeiro plano, a ocupação ou não do solo. Mas, primeiro, nós temos que saber o que é a ocupação. A ocupação do solo nada mais é do que a permissão e a destinação dada pelo poder público para aquela região. Ou seja, aquilo que o poder público admite para aquela área. Se ali se admitir a habitação, se ali se admitir o adensamento, o adensamento pode ocorrer ali. Se ela não permitir o adensamento, ali nós não veremos casa. Isso é o uso e a ocupação do solo. É a destinação dada pelo poder público para determinada região de sua cidade. Através disso, o poder público consegue controlar o seu adensamento. O adensamento é, dispondo que determinada localidade vai poder ter um maior adensamento e outra que vai ter um menor adensamento, que ocorre o equilíbrio da situação da cidade. Nela vai ser permitido o controle dos equipamentos públicos. Naquela que tem uma maior densidade, precisa de mais equipamentos públicos. Naquela que tem uma menor densidade, precisa de menos equipamento público. O adensamento, portanto, e como dissemos, é a aglomeração de pessoas, é o número de pessoas, de densidade demográfica em determinada região. Normalmente, ela é até calculada em habitantes por hectare. Quantos habitantes a cada 10 mil metros? Isso é que faz o cálculo do adensamento. Quanto maior o adensamento, maior o número de pessoas dentro de uma unidade de hectare. Quanto menor o adensamento, menor o número de pessoas em determinado hectare. Quando, então, nós pensamos em poder adensar ou não, muito se discute sobre a possibilidade de ganhos das construtoras e incorporadoras. Se ali se permite um maior adensamento, ali se permite uma maior construção. Se permite uma maior construção, temos maiores unidades, um maior número de unidades, significa um maior número de vendas. E o maior número de vendas, então, corresponderia ao ganho privado. E muito se discute com base nessa premissa. Qual é o verdadeiro sentido de se ter um adensamento? Se o adensamento vai ser bom ou se ele vai ser ruim? Se o adensamento, ele traz maiores benefícios ou malefícios para a cidade? Essa discussão singe uma linha muito tênue de discussões de várias naturezas. Naturezas sociológicas, naturezas econômicas, naturezas ambientais, naturezas urbanísticas. Lembrando que sempre frisamos ao longo dessa semana que a questão do direito urbanístico, ele tem que ser dado como direito, como ciência e como arte. Sendo direito, atendendo as regulamentações que possuem lei, ciência, atendendo aos preceitos que as outras disciplinas do conhecimento tratam, como arquitetura e engenharia. E arte, para poder fazer à cidade o melhor desenho possível, funcional, permitindo o pleno desenvolvimento da cidade e a plena funcionalidade dos cidadãos. Para delimitarmos como que vai ocorrer o adensamento, antes de se distinguir se vai poder ter muito ou pouco adensamento, nós temos que delimitar como que vai ser no plano geral a ocupação do solo na cidade inteira. O município deve, através do seu plano diretor, através do seu código de edificações, através da lei de zoneamento, criar o regramento de ocupação daquela região. Ele vai permitir que determinados lotes sejam de tantos metros, tenha tal recuo, tenha tal índice de ocupação, tenha tal índice de aproveitamento. Ou seja, são situações que tomam por base o conhecimento externo ao direito, como arquitetura, como urbanismo, como engenharia, e vêm trazendo para a parte legal os preceitos da boa construção, os preceitos do desenvolvimento sustentável. O primeiro desses elementos é o lote. A primeira pergunta que a administração pública deve responder é qual vai ser o tamanho do lote. O tamanho mínimo do lote vai ser admitido naquela cidade. Cada cidade adota um parâmetro. Temos cidades que adotam como lote mínimo 250 metros, outras 270, 300, 350. Algumas limitam o lote máximo em 5 mil, 10 mil, 60 mil metros. Parece absurdo essa distinção, mas isso é prerrogativa do município colocar o dimensionamento mínimo e máximo dos seus lotes. Eu posso ter um lote mínimo de 250 metros e ter um máximo de 60 mil metros. E isso, novamente, fica a cargo do planejamento do município. Uma vez identificado qual é o tamanho do lote, agora eu posso construir como eu quero? Vou valer-me do meu direito de propriedade e vou construir tudo aquilo que eu quero? Como diz o Código Civil? Na verdade, isso não ocorre. O próprio Código Civil, no artigo 1.228, trata que o proprietário pode levantar as construções que lhe aproverem dentro de sua propriedade, vírgula, respeitando os regramentos administrativos. O plano diretor é o maior regramento administrativo do município. É o regramento administrativo por excelência. Ele, e as leis que emanam dele, irá regulamentar tudo aquilo que dispõe sobre a construção. Ele é quem vai limitar, por exemplo, o tamanho do lote. E agora, então já identificamos. Vamos supor que o lote da nossa cidade fictícia seja de 300 metros. Se eu tenho que atender à limitação administrativa, o que é que eu posso construir? Depende. O que você vai poder construir depende, em primeiro lugar, do zoneamento. O zoneamento te admite uma habitação coletiva, ela admite construir edifícios, não admite. Admite casas sereadas, não admite. Admite indústria, não admite. Então, o seu poder de construção vai ser agora limitado ao zoneamento. No nosso caso fictício aqui, você pode construir uma casa. Pronto. Você pode fazer a habitação unifamiliar. Então, agora nós já sabemos. Com base na informação do uso do solo que o município vai dispor, a partir do momento que você requerer, ele vai te falar que ele pode construir ali uma casa. Eu posso construir, então, agora uma casa que vai ocupar 300 metros do meu lote? Não. Talvez não. O município pode falar e determinar para a região que você tem que respeitar o recurso lateral e frontal e algumas limitações de altura. Por exemplo, em áreas do município que são chamadas de áreas de adensamento básico ou áreas de adensamento primário ou ordinário, você tem uma limitação X que você não precisa de mais nenhum tipo de autorização para poder construir. Por exemplo, térreo, mas até dois andares. Ou térreo e mais um andar. O que isso significa? Uma casa sobrada. Uma casa sobrada de dois andares. Térreo e mais um. Ou uma casa sobrada de três andares. Térreo, primeiro andar, segundo andar. Muitas, a maioria das cidades, utilizam esse patamar, um dos dois, sendo o primeiro andar ou até dois andares, como uma limitação padrão para toda a cidade. Eu limito, então, a sua altura. Você pode construir sem nenhum ônus, mas com o município você está previamente autorizado a construir térreo mais um ou térreo mais dois. Então, você já tem uma limitação de altura. Quero construir, então, no meu lote de 300 metros, quero construir dois andares, térreo mais dois, mas eu quero ocupar tudo. Posso? Não. Como dissemos, você tem uns recuos. Mas, muitas vezes, esse recuo não necessariamente corresponde à ocupação que você pode ter. A taxa de ocupação que você pode ter também é limitada. A partir de agora, você vai ter que ter dois parâmetros para poder analisar a sua construção, que é a sua taxa de ocupação e o seu índice de aproveitamento. O que é isso? Índice de aproveitamento é quando você, com base no terreno que você tem, você vai poder ter um potencial de construção. E taxa de ocupação é a projeção horizontal desta construção. Vamos dar o exemplo. Uma área de 300 metros, vamos supor que, pelo plano diretor, pelo uso do solo que foi fornecido para você, você pode construir até duas vezes. O que isso significa? Quando eu leio o uso do solo, o que significa que eu posso construir duas vezes? Você vai poder construir duas vezes o tamanho do seu lote. Se você tem uma área de 300 metros, duas vezes 300 metros, você pode construir mais 600 metros de construção dentro do seu lote. Mas quer dizer que eu vou expandir, então, o meu lote? O meu lote vai sair dos meus 300 metros e vai avançar? Não. Você pode permitir a construção vertical. É a área de construção que o índice de ocupação permite. E ele vai falar o índice máximo. Só que o índice máximo, ele também tem que ser conjugado com a sua taxa de ocupação, que é a projeção horizontal da sua edificação. Ok, vou construir 600 metros. Em que área? Em até 50% do seu lote. Até 60% do seu lote. Se sua taxa de ocupação for de 50%, quer dizer que você tem uma área para construir dentro do seu lote de 150 metros. Dentro desses 150 metros de perímetro de construção, você pode erguer até 600 metros de construção. Parece um pouco confuso, mas ele tem uma lógica de ser. A partir do momento que você tem a delimitação da área e a delimitação da área de poder de construção e altura dela, você consegue construir uma cidade de forma a ela ser sustentável. Lembramos que o primeiro princípio do direito urbanístico é a cidade sustentável. O primeiro princípio constante no artigo 2º do Estatuto da Cidade é a garantia do direito à cidade sustentável. A partir do momento que você tem essas limitações, você permite um sem número de benefícios para aquele lote. Vejamos. Um lote que possui 150 metros de construção numa área de 300 metros, a grosso modo, nós temos 950 metros permeáveis. Você tem 950 metros de aeração, você tem de visualização, o sol passa e ilumina tudo. Ou seja, os índices de ocupação, eles têm uma razão de ser. Essas limitações administrativas, elas têm uma razão de ser. E com base nisso, com base nessas taxas de ocupação, nesses índices de aproveitamento, recusos administrativos, dimensionamento de lote, você consegue fazer um controle de densidade. Claro, se você possui um lote pequeno e você tem uma taxa de ocupação baixa de 50% e um poder construtivo baixo, o número de pessoas que podem ali se alojar vai ser menor. Agora, se você possui uma grande área, com uma grande área de ocupação e um grande poder construtivo, você pode levar várias pessoas para lá. Então, você veja, o zoneamento somado às limitações administrativas de dimensionamento de lote, taxa de ocupação e índice de aproveitamento, conseguem circundar o potencial de adensamento que determinada cidade possui, determinado bairro possui. E eu posso, como administrador, ficar jogando esses adensamentos ao longo da cidade, de forma melhor utilizar e promover a ocupação do meu solo. Eu quero que a maioria das pessoas morem e trabalhem conjuntamente. Então, eu tenho que permitir um adensamento junto com a ocupação comercial. Eu quero que a população fique um pouco distante, setorizada da zona industrial. Então, a zona industrial não vai ser admitido a adensamento. Então, a habitação vai ficar excluída dali. Tudo esse tipo de regramento, você condiciona o adensamento da cidade. Se você tira as pessoas daquela região de indústria, você necessariamente tem que trazer as pessoas para outro local. Se você traz as pessoas para outro local, você aumenta o adensamento ali. Adensando ali, o empreendedor, o interessado, terá que fazer uso da compra de solos criados. Sobre isso, vamos à primeira pergunta. O que é solo criado? Solo criado, como estamos percebendo, é aquilo que está à mão do empreendedor, aquilo que está na mão do desenvolvedor, para poder aumentar o seu adensamento. É a compra de todo solo virtual, também chamado de solo virtual, acima do coeficiente que ele vai utilizar para adensar. Como dissemos aqui no nosso exemplo fictício, nós temos uma cidade que tem o térreo mais dois, como gabarito normal de construção para a sua cidade. Se eu quiser construir qualquer coisa acima desses nove metros, eu vou ter que adquirir o solo criado. Eu vou ter que adquirir essa porção virtual de solo, como se eu comprasse pequenos terrenos acima dessa metragem de nove metros, para poder ocupar de pessoas. O uso do solo criado, ele não é feito de forma gratuita. Normalmente, ela é vinculada a um instrumento do estatuto da cidade chamado autórgona onerosa do direito de construir. Naquelas zonas onde se admite o adensamento, ela é exigida para aquela pessoa que queira verticalizar acima do gabarito normal da cidade, você tem que comprar o seu metro em autórgona onerosa. O que isso corresponde? Os municípios têm uma base de cálculo, a maioria como preço público, não como taxa, mas como preço público, utilizam de uma fórmula matemática, onde normalmente se toma com base o valor venal do imóvel ou o valor do coeficiente único básico, coeficiente de construção básico, que é o CUBE, que é uma entidade da construção civil, o Sinduscom, que faz uma tabela para o estado do custo unitário básico da construção civil, o CUBE, ou outros preços públicos, que somados à quantidade de metros que o empreendedor quer construir, dá-se o valor da autórgona onerosa do direito de construir. Vejamos a seguinte situação hipotética. Eu quero construir e preciso comprar, acima do meu coeficiente, 5 mil metros. O metro, valor venal, ou o meu custo unitário básico da construção, está orçado em 10 reais. 10 reais vezes meus 5 mil metros, eu vou ter que pagar 50 mil reais como compensação para adquirir a autórgona onerosa e eu poder utilizar a autórgona onerosa nesse empreendimento para eu poder verticalizar. A partir deste momento, eu estou liberado para poder trazer o adensamento para lá. Eu estou liberado a aprovar o meu projeto de incorporação conforme essa ocupação que me foi permitida. O solo criado e o direito de construir estão associados? Estão. Lembra quando nós discutimos que o direito de construir prerrogativa disposta no Código Civil, que o construtor pode construir tanto quanto as construções lhe aprover no seu terreno? O direito do solo criado é um limitador disso. Tomando por base aquele índice de aproveitamento que nós comentamos e que você pode limitar até no máximo duas vezes, como foi o nosso exemplo, a área do empreendimento, acima disso, a administração pública não vai admitir que você verticalize, não vai admitir que você construa. Voltando para o nosso exemplo. Tenho uma área de 5 mil metros. Eu tenho uma taxa de ocupação de 50%. Logo, eu posso ter uma projeção de construção de 2.500 metros. Eu tenho um índice de aproveitamento de 2. Se eu tenho uma área de 5 mil metros, eu posso ter 10 mil metros de construção. A partir disso, vamos supor que nos 10 mil metros, eu consiga 15 andares. Se eu quiser construir o décimo sexto, eu posso? Não pode. Não pode porque o meu solo criado, a quantidade de solo criado admitida para aquele índice de ocupação, ou seja, de duas vezes, é meu limitador. O solo criado serve, então, como mais um limitador do direito de construir. E isso é muito importante. Se se libera a construção a níveis infinitos, sem que isso seja previamente estudado pela administração pública, nós poderíamos ter situações onde até a transformação climática da região iria sofrer consequência. Uma área, uma avenida que tenha paredões infindáveis de prédio pode provocar uma sombra permanente em determinada região. E isso para a população não é bom, para a cidade não é bom. Se o município permite um adensamento violento em determinada região, sem limitação de gabarito, sem limitação da quantidade de solo criado, ou seja, sem limitações dos índices de aproveitamento, o município iria contra a própria função social da cidade. Aquela cidade ficaria, vai ficar prejudicada por força de um adensamento que foi feito de forma ruim. O adensamento, muitas vezes, ele é tido como vilão, mas outras ele é tido como herói. O adensamento, ele pode auxiliar ou prejudicar o município. Os limitadores deles, do adensamento, é que correspondem o cumprimento ou não da função social da cidade. Veja como é complexo o estudo dessa função social da cidade. A administração deve atender aos comandos urbanísticos, aos comandos ambientais, aos comandos de vizinhança, aos comandos de ocupação, aos comandos da arquitetura e aos comandos econômicos, aos comandos sociais, e adequar, solucionar essa equação de forma que seja a mais harmônica possível. Nesse ponto, faz-se a discussão. O adensamento, então, é bom. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens do adensamento? Da alta densidade e da baixa densidade. Nós temos aqui um cenário muito, muito claro em relação a isso. A alta densidade, os dois podem trazer benefícios e malefícios. Cabe, no estudo global da cidade, fazer a distinção qual que é melhor para determinada região, se uma alta densidade ou uma baixa densidade. A alta densidade promove algumas situações. Ela promove uma maior ocupação do solo, ela promove um maior uso dos equipamentos urbanos que lá tem. Quantas vezes na sua cidade você percebe que umas praças que estão circundadas de prédios ou circundadas de casas são mais bem cuidadas do que aquelas praças que ficam relegadas às ilhas das ruas ou em trechos pouco ocupados da cidade. Notadamente, os municípios têm demonstrado que aquelas que têm um sentimento de propriedade da região vizinha em relação àquela praça têm sido mais bem cuidados. Isso porque os próprios vizinhos vão cuidar daquela praça. Os vizinhos se sentem donos daquela praça. E é bom que o seja. Toda vez que o cidadão tem um sentimento de pertença em relação a um equipamento público, a uma praça, a um coreto, ele cuida. Ele não deixa que aquilo seja vandalizado. Nós vimos isso claramente há poucos dias atrás, quando a estátua de Carlos Drummond de Andrade foi pichada no rio. Imediatamente um vizinho foi lá e sozinho fez a recuperação da estátua. Isso mostra o quão importante é o sentimento de pertença. Aquela pessoa, ela é vizinho de frente. Ela é vizinho de frente da estátua porque o adensamento do rio lhe permitiu. Veja, portanto, como é uma das situações em que o adensar pode ser bom. Ele também pode ser bom para a questão dos distanciamentos. Quanto maior o número de pessoas, menores as distâncias que devem ser percorridas. Se você utiliza o adensamento para se deslocar de sua residência para uma escola e ali tem alta densidade, talvez você vai utilizar, a maioria das pessoas que estão localizadas nessa zona de habitação poderão utilizar essa escola. O nível de trajeto fica menor, ou seja, quanto mais pessoas, menor a distância. Pode trazer malefícios também? Pode. A quantidade de adensamento que vai ocorrer se não for bem estruturada, ela pode trazer mais malefícios do que benefícios. A quantidade de pessoas em vias muito estreitas promove, por si só, um altíssimo congestionamento, falta de vagas de estacionamento e, inclusive, destruição de bem público. Bem público é considerado como a própria calçada. Como não tem lugar para estacionar, eu estaciono na calçada, seja parte do carro ou o carro inteiro. Eu atrapalho muito, eu atrapalho o pedestre, eu trabalho principalmente as pessoas que têm a mobilidade reduzida. A alta densidade também pode acabar gerando alguns índices de violência. Quanto maior a população, maior o número de intrigas que podem gerar em relação àquela população. Então, baixa densidade é a solução? Talvez não. A baixa densidade promove, de imediato, pouca estruturação urbana. Se eu tenho uma baixíssima densidade em determinado bairro da cidade, eu tenho pouca estrutura urbana, porque eu não preciso de muito. Para atender um contingente de 600 pessoas, uma praça pode bastar, sendo que num contingente maior, eu vou precisar de duas, três praças. É só o malefício, então, que traz a baixa densidade? Não. A baixa densidade também traz vantagens. Você tem uma qualidade de vida melhor, você tem um arejamento melhor, você tem uma qualidade ambiental melhor, só que você também tem uma maior distância. O que eu quero mostrar aqui é levantar alguns dados para vocês, o quanto que a questão do adensamento é, por excelência, uma das maiores preocupações da política urbana do município. E deve, como tal, ser tratada com muita seriedade. E a população, como nós dissemos ao longo desse curso, deve ficar sempre atenta em relação a qualquer tipo de promoção de alteração de zoneamento, seja de alto densamento que vai para baixo, seja de baixo que vai para o alto. E seja de alto ou baixo densamento com o uso misto, que o uso misto também se mostra uma preocupação do dia de hoje. A perfeita somatória se mostra quando o zoneamento se mostra muito afinado com o adensamento calculado. Uma vez bem calculado o adensamento, rigidamente calculado, somado com o bom planejamento do zoneamento que promove para essas áreas a devida ocupação, a cidade tem tudo para poder ser bem estruturada. De chegarmos ao mais perto da arte que é planejado pelo urbanismo. Lembrando que o urbanismo diz que a cidade deve ser uma arte, deve ter um desenho que seja eficaz para o seu planejamento e para o desenvolvimento de suas funções. O alto adensamento ou baixo adensamento também tem uma influência direta no direito social fundamental do cidadão, que é o direito da moradia. A moradia está vinculada umbilicalmente com o adensamento. Como assim? Um alto adensamento promove uma alta oferta de bens. Quando eu digo alto adensamento, não confundo agora focado. Eu digo o adensamento da cidade. Quando a cidade permite o adensamento geral, maior é a oferta. O adensamento da cidade pode ocorrer de várias formas. Ele pode ser de prédio, pode ser de loteamento, ou pode ser inclusive daquelas AEs que nós falamos nas aulas passadas, que são as zonas especiais de interesse social. O direito à moradia tem que estar sempre focado nessas três situações. Do parcelamento, da incorporação, ou do incorporamento e incorporação dentro de uma AEs, que possui, como nós já falamos, uma característica especial. Para isso, vários critérios devem ser analisados. Um deles é a questão da oferta e procura. Quanto maior a procura e menor a oferta, mais caro vai ficar o empreendimento. Quanto maior a oferta e diminuição, então, da procura, mais barato vai ficar. Essa é a hora que nós viramos a discussão sobre a expansão urbana. Ah, não quero. As zonas do meu município já estão plenamente adensadas. Eu quero dividir. Eu quero escoar esse adensamento. Vou fazer, então, uma expansão urbana. Posso? O município tem a prerrogativa de poder fazer a sua expansão urbana. Ele pode, inclusive, chegar ao ápice de 100% do município ser urbano. Deve. Se for muito bem planejado, até poderia. Faz parte dos interesses locais dele medir a sua zona urbana e sua zona rural. Deve sempre, contudo, analisar o desenvolvimento sustentável da cidade. Se o adensamento trouxer mais malefício que benefício, se ele for contra o desenvolvimento sustentável, o município deve recuar. E o cidadão deve forçar ele a recuar. Se, contudo, a expansão urbana for trazer benefícios, porque vai trazer uma maior oferta de habitação, o cidadão pode apoiar, ainda que condicionado, a algum sistema de compensação. Sobre a questão do adensamento e expansão urbana, vamos à próxima pergunta. Adensar é ruim para a cidade? Adensar sem planejamento é ruim para a cidade. O adensamento por si só pode ser, como pode não ser, ruim para a cidade, como nós estávamos falando aqui. Uma cidade que tem os equipamentos urbanos espalhados pela cidade, sem que ninguém os cuide, acaba por fazer um ônus para a administração. Como ninguém vai cuidar, os vizinhos não vão fiscalizar aquilo lá, aquela praça, aquele coreto, aquele parque público, aquele jardim botânico, ele sofrerá degradação e os primeiros fiscais, que são os vizinhos, não estarão lá para poder fiscalizar. Acaba que o prejuízo da administração fica maior, porque toda hora ela vai ter que ficar remendando aquele curativo. Ele vai ter que ficar remendando os consertos daquela área. Então, adensar com excesso é bom? Também não. O adensamento com excesso, como vimos, pode sobrecarregar as infraestruturas urbanas, pode lotar as vias de acesso, pode acabar com as estruturas, as bases de infraestrutura de água e esgoto. O adensamento planejado que deve ocorrer. E quando nós não temos áreas boas o bastante agora para receber o maior adensamento, nós vamos ter, o município vai ter que expandir o seu território. Ele vai ter que permitir com a expansão urbana que nós estamos tratando. Mas a expansão urbana também não pode ser desplanejada. Expandir por expandir a macrozona construída, ela também pode trazer malefícios. A zona de expansão urbana, zona urbana, macrozona construída, a denominação que os municípios denominam, também deve ser estudada. De nada adianta você ter uma cidade concentrada, a famosa cidade compacta, e do dia para a noite você expandir para todo o território, outorgando a um proprietário de uma ponta da cidade, de querer verticalizar, de querer lotear, que isso vai trazer malefícios para a sociedade. Vejamos, se você, proprietário, está na ponta da cidade e quer fazer um loteamento porque agora você está em uma zona urbana, em tese você pode. Uma vez urbano, eu posso fazer loteamento urbano. Só que o município vai ter que levar para lá toda a infraestrutura. Por estar a quilômetros, a cinco quilômetros, vamos supor, do centro, do centro que eu digo a grande malha urbana, pega cinco quilômetros e distancia para a ponta. O município vai ter que levar cinco quilômetros de infraestrutura para poder chegar na sua área. E isso onera por demais o município. E isso vai ter que violar também, ter a cooperação de vários proprietários, violando alguns direitos de propriedade com passagem de servidões, com passagem de ruas. Ou seja, a expansão urbana pura e simples não é também um bom negócio. A expansão planejada é que deve ser sempre o mote da vez. Uma expansão planejada vai ser sempre praticamente circundada. Ela vai aumentar o ciclo de expansão da malha urbana. Uma malha que estava concentrada recebe um aumento. Então, quer dizer que toda a infraestrutura que estava ocorrendo aqui está próxima. Os caminhos de acesso que vão ter que ser ligados são menores. As obras de infraestrutura para levar água, esgoto e energia são menores. O gasto com as obras públicas para o calceamento, instituição de parques, instituição de creche, inscrição de hospital, de escola, de postos policiais é menor, porque a distância é menor. E deve ser sempre tomado por base a questão da cidade compacta, que é uma tendência do urbanismo mundial. O urbanismo mundial hoje tem a tendência de diminuir as distâncias. Antigamente tinha-se as ideias de segregação. Parte da cidade era habitacional, parte era industrial, parte era comercial, parte era de serviço, parte era de lazer. Ou seja, a pessoa teria que se deslocar de sua casa, cruzar a cidade para ir para o comercial, se ela precisasse de um hospital, ela teria que cruzar a cidade para ir para o hospital para poder buscar algum produto, ela teria que ir para a parte comercial. Ou seja, ela faria um desenho estrelar na sua cidade, de modo a poder contemplar todos e até voltar depois novamente para a sua casa. O urbanismo mundial hoje quer ir contra essa tendência. Ele quer poder dar ao cidadão a possibilidade dele morar, trabalhar e ter lazer próximo. É a ideia, inclusive, para poder diminuir a utilização do transporte privado, dos carros. A partir do momento que é mais difícil eu sair de carro da minha casa para poder ir para o parque do que eu simplesmente descer e andar uma quadra e chegar nele, eu vou preferir utilizar a caminhada para poder chegar lá. Seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de mobilidade. Eu demorarei mais tempo para poder achar uma vaga para estacionar o carro do que eu iria a pé. De igual forma, o trabalho. Quem não preferiria simplesmente descer, sair de sua casa, andar poucos metros, pouquíssimos quilômetros, podendo ir de bicicleta para poder ir para o seu trabalho? Essa é a ideia da cidade compacta. Cidade compacta, não entendam como toda a cidade compacta, ou seja, a cidadezinha pequenininha. Nenhuma cidade pode crescer, ela deve ser compacta. O que nós estamos falando é dos microcentros. A cidade deve se desenvolver de modo que várias partes dela ocupem microcentros. Várias partes dela possibilitem ao morador dali trabalhar ali, ter comércio ali, prestação de serviço ali e ter lazer ali. Isso é uma cidade compacta. É poder fazer microcentros de modo a atender às necessidades de cada um deles, sem você ter a necessidade de cruzar a cidade para poder receber algum tipo de benefício. Essa é a tendência mundial do urbanismo. E o direito urbanístico tenta fazer isso. Por isso que há restrições de uso de carro, por isso que em algumas cidades, final de semana, fecha-se a rua para os carros, para poder a população ficar tendo lazer naquelas ruas. Isso é a visão do novo urbanismo, que o direito urbanístico não pode ficar alheio. Ele deve poder possibilitar àquele cidadão que anda de bicicleta, que prefere a utilização da bicicleta, poder andar de bicicleta até seu emprego. Deve, portanto, tomar conta das ciclovias, deve poder contar com as calçadas, as pessoas que têm mobilidade reduzida, devem poder caminhar ou se guiar pelas calçadas sem maiores transtornos. Ou seja, utilizar desse conceito da cidade compacta à cidade para as pessoas, que é a nova tendência. Tanto que todos nós vemos nos noticiários a pressão que é pela valorização do transporte de massa, a pressão que é para o abandono do transporte privado em favor do transporte coletivo, com corredores de ônibus, com a utilização de VLTs, que são os veículos leves sob trilhos, dos BRTs, que são aquelas linhas exclusivas de ônibus, ou inclusive o metrô. O metrô, apesar de toda a assistência que ele pode dar, não é toda cidade que pode ter, justamente pela quantidade de pessoas por aqui estar necessários para ela. Por isso nós vemos que as cidades que têm metrô são as cidades mais adensadas. A cidade pouco adensada poderia trazer uma subutilização do metrô. E o metrô é muito delicado urbanisticamente e ambientalmente falando, uma vez que faz um rasgo subterrâneo na cidade muito grande, por vários quilômetros, com uma superestrutura para suportar o metrô, para cima e para baixo. Para cima porque as construções que estão acima do nível do metrô não podem ser abaladas pelo metrô. E por baixo para evitar que qualquer tipo de ruína ocorra. Por isso que nós vemos que várias cidades não é viável a utilização do metrô, embora isso não possa impedir a administração pública de poder criar outro sistema de transporte coletivo para atender aquela demanda, para atender aquela densidade que nós temos ali. Aí surgem então as possibilidades do metrô de superfície, os VLTs ou as caixas exclusivas para ônibus. Todos esses preceitos são muito primordiais, são caros para a questão do adensamento urbano e para a expansão urbana. Não adianta fazer uma expansão urbana sem preocupar com os preceitos da mobilidade urbana, do saneamento básico, do meio ambiente, dos direitos de propriedade, nem expansão urbana, nem o adensamento. Fazer um sem analisar o outro, a prefeitura vai acabar trazendo maior malefício para si do que benefício, seja para ela, seja para a sociedade. Porque, inclusive, quem constrói, quem vai desejar construir, talvez ela perca o interesse, porque o produto que ela tem a oferecer já não é mais tão agradável. Porque nós vemos sempre quais são os imóveis que são mais bem valorizados, aqueles que têm o maior cuidado, aqueles que são mais bem alimentados de via, aqueles que possuem uma praça na frente, aqueles que possuem o mar na frente, aquele que possui um lago na frente. A estruturação da cidade é boa para todos. O adensamento deve ser controlado para todos os fins. Ela deve ser controlada para fins de ocupação do serviço público, para fins de prestação do serviço público, para fins de implantação dos equipamentos comunitários, como praças, como escolas, como creches, etc. Como para também a expansão urbana. A expansão urbana, se não for planejado o seu correto adensamento, a sua questão de mobilidade para ela, ela vai ser nada mais, nada menos do que uma ilha urbana da cidade, sem utilização, trazendo novamente mais malefício do que benefício. Uma das formas que normalmente ocorre assim que tem uma expansão urbana é a pulverização dos loteamentos. Os loteamentos, eles podem ser abertos ou fechados. Nós temos alguns loteamentos espalhados pelo país fechados e outros, a maioria, abertos. Qualquer, pela 6766, qualquer abertura de via para poder fazer interligação de lotes é considerado loteamento. Isso está muito bem descrito na Lei 6766, que trata do parcelamento do solo, onde fala que considera-se loteamento, o parcelamento de determinada área em lotes com abertura ou prolongamento de vias. Ou seja, a partir do momento que nós temos uma expansão urbana, nós temos vias que antes paravam ali naquele limite. Tivemos a expansão urbana, aquela via irá ser prolongada. Ou seja, a partir dali começam novos loteamentos. E cabe a oportunidade para os possuidores de terra ali, bem como para os empreendedores, fazer o loteamento para atender aquela determinada demanda. seja ele aberto, seja ele fechado, ou seja ele ainda de interesse social. Adotando aqueles preceitos que o plano diretor traz de benefícios para a área de assistência social, para a área de interesse social, para as áreas de habitação de interesse social, de modo a diminuir o seu custo. Isso favorece também o direito à moradia. Uma vez que foi dada uma expansão urbana em determinada cidade, uma maior oferta de terras ocorre para os empreendedores, ocorre para os cidadãos. Tendo uma maior oferta de terra, aquela terra está mais barata do que aquele centro consolidado, tendo em vista que ele precisa ser levado ainda a toda a infraestrutura urbana. Então, aquele valor diminui. Se o valor diminui, eu posso comprá-la de uma forma mais barata e vou repassar esse benefício também para o adquirente, para o comprador. Isso favorece, inclusive, a expansão do número de unidades habitacionais, o que tende a favorecer o direito do cidadão de ver-se a possibilidade de comprar uma casa. A distribuição, e quanto maior a oferta, menor o custo. Dá venda, o que possibilita, por sua vez, a maior aquisição pelos cidadãos. O problemático dos loteamentos singe-se no seguinte ponto. Quero fechar. Sistemas como o notoriamente conhecido Alphaville, que tem o fechamento das vias, algumas situações não são permitidas em determinados municípios. Tem municípios que não admitem. Falando o quê? A partir do momento que você abre uma rua, que você prolonga uma via, aquela via é tida como pública. Toda rua é pública. Como então que você pode ter um loteamento na cidade morado? Como que você pode ter um loteamento na cidade onde você não tem acesso àquela via? Essa é uma discussão ferrenha no direito urbanístico, sobre a possibilidade ou a impossibilidade jurídica de termos um loteamento fechado. O loteamento fechado, como todos nós sabemos, é um conjunto de lotes cercado por muro, onde os proprietários utilizam privativamente as suas ruas, parques, lagos, etc. Ruas, parques e lagos, etc. Estes que, por natureza, são público. Logo surge a questão. Se público são, eu quero utilizar. Posso? Não pode. O que ocorre, muitas vezes, é que o próprio município tem uma legislação própria que admite o fechamento, mas ele admite o fechamento por força de concessão. Ou seja, um título precário para aquela associação incumbina a ele a responsabilidade de manutenção, conservação, poda, distribuição e recolhimento de lixos, etc. Ou seja, ele transforma aquele loteamento numa microcidade. Ele transforma aquele loteamento lá como a responsável pela cuidado e manutenção de tudo o que ocorre ali dentro, transformando aquilo lá como autossubsistente. Eis novamente a crítica. Eu não poderia, então, privatizar determinadas áreas da região para uma associação. Como fica, então, o restante da cidade que não tem essa previsão? Como fica, então, o restante da cidade que não está tão bem cuidada em relação a esses mecanismos? É uma discussão muito longa, é uma discussão que pertine a vários municípios, porque na 6766, na legislação federal, não fala sobre a possibilidade de fechamento. Ela não trata da possibilidade de fechamento. Eis a razão principal também da discussão. Se a lei federal não admite ou está omissa, não poderia uma legislação municipal admitir. É uma discussão que vale muito a pena discutir, mas ela demoraria muito tempo. E agora nós vamos para a terceira pergunta. Qual a diferença entre parcelamento do solo e loteamento? Pelo que dispõe a 6766, que é a lei do parcelamento do solo, parcelamento é o gênero da qual o loteamento é espécie. Pelo parcelamento do solo, entende-se toda a subdivisão das áreas em lote, sendo que em loteamento há prolongamento ou inicia-se uma nova abertura de via. Abertura de novas vias ou prolongamento e modificação das vias existentes. Isso no loteamento. Mas pode ocorrer também o desmembramento, que também continua sendo a subdivisão de uma gleba em lotes. Só que agora não há modificação do sistema viário. Não há abertura de novas vias, nem alteração de via, não há nada. Então, temos que o parcelamento do solo é o gênero, da qual o loteamento e desmembramento são espécies. E dentro dessa problemática, nós temos então, para resumir tudo o que nós passamos ao longo desse curso, temos que essa aula culmina com tudo aquilo que nós passamos em primeiro lugar. Vamos passar por isso. Na primeira aula nós vimos então como que ocorreu o estudo do direito urbanístico. Como surgiu? Como foi a preocupação? Vimos que o direito urbanístico é tratado como direito, como ciência e como arte. Direito porque dele emanam normas regulamentares para toda a atividade que vai ocorrer na cidade. Ciência porque, além dessas normas, ele adota conhecimento de outras áreas, de outras ciências do conhecimento para poder atuar. E como arte, porque o grande objetivo do direito urbanístico é tratar a cidade como um desenho harmônico, como um desenho funcional, que vai servir pelo pleno desenvolvimento e utilização do cidadão e para a cidade. Mostramos sobre o que vem a ser o Estatuto da Cidade como é o principal instrumento nacional de estruturação urbanística no país, regulamentando e criando instrumentos, alguns muito fortes, para a regulamentação da atividade urbanística. E nele tratou-se de inúmeros institutos de planejamento, governamentais, jurídicos, tributários, políticos, de modo a regulamentar a atividade urbanística, de modo a regulamentar a atividade edilícia. Tratamos também sobre o plano diretor, como que o plano diretor é feito, a quem compete fazer uso do plano diretor, como que ele pode ser revisto, quando, que mecanismos o município pode utilizar uma vez aprovado, quem está obrigado, quem não está obrigado e quais são os benefícios do plano diretor para a cidade. Discorremos um pouco sobre a questão da sustentabilidade. Como que esse conhecimento do Estatuto da Cidade e do Direito Urbanístico deve promover para o desenvolvimento sustentável da cidade? Como que, com base nisso, nós podemos crescer a cidade, desenvolver as cidades, o Estado e o país, numa questão ambientalmente correta, numa questão urbanística ou ambiental de forma aceitável? Explicamos como que é feito o controle e o monitoramento e como que isso deve se subscrever ao longo do tempo. Tratamos também da questão da política urbana do Brasil, explicando alguns dos equipamentos e instrumentos e força normativa que os institutos e os entes federados têm para poder criar e regulamentar melhor a questão urbanística. Vemos como o poder público federal, como a União, pode regulamentar, é exemplo do Estatuto da Cidade, é exemplo do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, como que a União pode atuar, como que o Estado, através dos planos diretores metropolitanos e do macro-sistema viário metropolitano, pode atuar e qual que é a responsabilidade do município no controle e quais são os seus limitadores para isso. Discorremos também sobre a função social da propriedade, o quão importante é que, para o cidadão, dê uma utilização firme, social, econômica e habitacional para aquela entidade, para aquela propriedade, e como que isso deve ser utilizado pela administração para promover a justiça social, para promover a função social da propriedade. Chegando aqui na questão do adensamento e da expansão urbana, trazendo benefícios e malefícios do adensamento, do alto e do baixo adensamento, bem como as situações que giram a respeito da expansão urbana. Esse, então, era o objetivo delineado para essa semana. Esperamos todos que tenham tido um bom proveito em relação a isso e agradecemos. Até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau. 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 Tchau.